Seguinte, galerinha, no vídeo de hoje, eu estou aqui no Merd junto com o Matt E hoje, gente, a gente tá aqui no Merd, mas a gente vai fazer uma coisa diferente Que vocês têm me pedido há um tempinho já e eu não trago Que é invadir o server de vocês inscritos Só que hoje eu trouxe aqui o Matt pra me ajudar a invadir o server de vocês, né, Matt? Então é isso, já deixa bastante like aí no vídeo, se inscreve no canal também E bora lá pro vídeo Ó, gente, já tô aqui na minha tela dos meus seguidores E agora eu vou ir lá pra página 20 pra dar oportunidade pros seguidores mais antigos, sabe? Não tão recentes assim, a página 20 até que é um pouco recente ainda Mas os que aparecem jogando Merd a partir de agora aqui eu vou dar join, vamos lá, ó Aqui, ó, o Samuel, vamos, vamos dar join nele Que tá jogando Merd, tem mais duas pessoas aqui também, mas vamos nele que ele tá primeiro Meu Deus O escolhido Tá, vamos dar join, dá join aí, Matt Bora lá, a gente tá entrando aqui no server E olha só Ah tá, parece que ele já tinha me reconhecido dele Meu Deus, me mataram Parece que ele já tinha me percebido aqui Com um hack, eita Tem hack aqui no server Tá, cadê ele? É ele aqui, ó, vou ficar aqui na frente dele Vem, vem aqui, vamos ficar na frente dele, ó Ele tá me olhando Oi moço, tudo bom? Tá me olhando Será? Ah, sou fã Oiê Meu Deus Tudo bom? Deixa eu conversar com ele aqui, né Tudo bom? Tá escutando Vai, dá um oi pra ele também Vamos conversar com ele Como se ele fosse Como se a gente fosse Amigos há um tempão já Best friends forever Best friends forever Não, ai, eu mordei a bacon Ah, ele morreu Eu ia responder ele Não pode matar o Samuel Coitado do Samuel Você conhece a Bloxboom? A Bloxboom é um site super confiável Onde você pode comprar os seus itens preferidos do MM2 E o melhor, eles aceitam pagamentos por fix Para fazer uma compra na Bloxboom, é muito fácil Primeiro, você cria uma conta no site para poder acompanhar os seus pedidos Depois, seleciona o jogo que você vai querer fazer uma compra No meu caso, o MM2 E em seguida, é só escolher os seus itens E não esqueçam de usar o meu cupom RAI para receberem 10% de desconto nas suas compras E caso fique com alguma dúvida, o site oferece suporte por chat Tá, agora deixa eu responder ele aqui, ó Ele falou que vê todos os meus vídeos Que fofo Tava assistindo o vídeo seu agora há pouco, eita Deixa eu falar com ele aqui Estamos invadindo server de inscritos E você foi escolhido Manda salve, por favor Salve Meu Deus, oh my God Eita, que o Samuel tá surtando Mentira Verdade Ó, tô gostando da reação do povo aqui hoje Porque, né, dos últimos vídeos que eu tinha feito A reação do povo foi muito legal, foi meio complicado Ganhei na Mega Sena Ó, vai postar? Sim, o Evan Sim Sim Quando que eu vou postar? Eu não sei Assim, eu tenho um pequeno probleminha assim com editar vídeos, sabe Que é meio complicado Mas um dia esse vídeo vai sair Vocês tão velho é porque saiu É, tô vendo porque saiu Mas ó, o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, gente É dia 18 do 9 Vamos ver quantos dias vai demorar pra sair Cadê o Samuel? Samuel, o Samuel tá aqui parado Será que o Samuel é alguma coisa? Ariel, tô tremendo Ariel Ah, acho que deve estar falando com um amigo dele Será que é Ariel? Deixa eu ver quem que é o Ariel Ah, aqui é o Ariel Deixa eu ver o perfil dele Ah, é a Bacon É a Ariel Vem que eles vão combinando a roupa, combinando Então Ah, é verdade Ai, que fofos Não tô crendo Raindo meu serve Vamos jogar uma partidinha aqui com ele agora? Catar minhas moedas, né? Porque o Murder não aparece Eu tô achando que é o Samuel Ele tá surtando ali Deve estar nem lembrando que ele é Murder Print, claro Vem aqui tirar a Print com a gente A gente vai morrer Ó, Samuel Samuel não faria isso, né, Samuel? Ó, eu acho que ele faria isso Ele é nosso amigo Não matarei a gente no Print Aêêê Tá, agora cadê o Murder, gente? Não vai matar, não? Ui, essa menina aqui Não, acho que não é ela O cabelo vermelho tá milagrado, não? É Não sei Mas eu ainda sinto que é o Samuel Não sei porquê Samuel é você, Samuel? Se eu for você, tira essa faca aí logo Passa a faca em geral Ó, tem um povo aqui também no caminho Ah, não, tá aí ficando Ui Vixe, gente, cadê o Murder? O tempo vai acabar Eu ainda acho que é o Samuel Não sei Tem alguém aí? Eu acho que às vezes ele não tá querendo matar É, não tem ninguém aqui no esgoto, né? É, a gente não tem Murder mesmo Vai acabar o tempo Faça a ideia Eu acho que eu vou Vou Tá, amiga dele Vai Amiga dele? Tá, eu acho que eu sou É, eu acho que o Samuel Você acha que é amiga dele? Então Vamos ver quem que era Eita Aí não é nenhum Quem acertar ganha Zero Robux Ó, vamos ver quem era E quem era Arrasou Não era nenhum Arrasou Arrasou nada Era o Eric, Underline e eu Ah, eu vi esse menino Ele tava no caminhão Por que ele não matou? Ah, né? Enfim, gente, ó Agora a gente vai pra próxima pessoa A gente vai dar tchau aqui pro Samuel E pra mais inscritos que estão aqui no server Que eu não sei se tem mais inscritos aqui além dele Mas se tiver A gente vai dar tchau também E bora lá pra próxima pessoa Vamos lá Vamos entrar no servidor dessa pessoa Que se tiver aberto o perfil, né? Ó, tá aberto Resete Meu Deus Resete 4, 4, 2, 2, 8, 1, 4, 4 Tá bom Vamos lá Vamos entrar, Margin Gente, eu já entrei aqui no server Eu achei mais do que um inscrito Olha isso aqui A maioria do povo já me reconheceu aqui Ai, meu Deus do céu Sou seu fã Deixa eu responder eles aqui Oiê Vai, vamos dar oi Que a gente tem que ser humilde Vamos I love you Meu Deus Os famosos Calma aí que eu sou xerim Você tem alguma coisa? Não Tá, calma Eu tô com medo de morrer Ah, ela aqui, ó Please, hi O que? Ela tá perguntando se eu quero ser amigo dela Vou falar aqui Sim Sim Ah, ela aqui, ó Pera Ui Meu Deus, quase que eu atirei no menino Ai, que louco Estamos Invadindo Server Dos inscritos Estamos invadindo o server dos inscritos E Inva... Meu Deus Ah, murder ali, ó Deus Ah, tá certo Invadimos o seu Vamos ver o que ela vai falar Vai falar alguma coisa? Essa... A outra menina aqui que tá falando Tá rec Sim, eu tô rec O meu, sim Seu server Olha, tá tendo um leve surto ali Ah, mordei essa careca aqui Acho que eu vou atirar nessa careca Eu é careca Posso atirar em você? Atirei no careca Ele tava parado Não ia matar ninguém Tô chorando Ó Que fofura Tá rec Sim Estou rec Estou gravando Dá Dá oi Pro vídeo Ah, gostei da reação dela Porque tem gente que eu invado o servidor E a pessoa não tem nem reação Nem fala nada Oi, gente Ó, mas a gente também deu oi ali Olha o look É É isso, ó Alex, será que ela é alguma coisa? Sou muito sua fã Que fofa Eita, o murder ali Meu Deus Ah, é uma das inscritas Ela ali, ó É a que tá Ah, tá Flopou essa partida Mas enfim Ela ia me dar a gun Gente, começou outra parte daqui Eu decidi que eu vou mais um Porque aquela lá acabou muito rápido Vamos ver se vai acontecer alguma coisa interessante nessa daqui Eu sou xerife E você, Marti? Inocente Inocente Tá bom, vai Me ajuda pro Christmurder Pode aceitar, bebê Oi, gente Eu não posso adicionar Desculpa Tá, cadê este murder? Não aparece Pra mim deu tags Deu tags? Não tinha dado tag Agora deu tag Oxi Então bugou Não sei Ué, ela falou Ah Acho que ela não entendeu Acho que ela não ia ter entendido Tá, mas Cadê esse murder? Pelo amor Só porque eu sou xerife Ele não vai aparecer Fico olhando É você Pode ser a outra inscritos É você? Vou atirar em você então Não, não para Tem alguém que ficar lá dentro? Vamos lá ver Vou atrás Pra você morrer Eu vou pegar a gun Vai Eu acho que deve ser Um dos inscritos Eles não estão matando Não, o tempo vai acabar Falta um minuto e dezessete O tempo vai acabar Oxi Eu acho que é um deles Que estão lá fora Ah, vamos lá Ah, não A gente não foi lá em cima No segundo andar, a verdade Eu acho que é mais Ah, não sei também Eu acho que é mais rápido Acho que não Aqui é só fazer o bug Já cheguei Vamos ver quem chega primeiro então Ah, já cheguei Já cheguei Detoguei Vamos ver se tem alguém aqui para Ah, tá dando facada É o pinguim Meu Deus É aí Não quis me seguir Calma, pinguim Como é que eu vou ir lá? Eu quero fazer o banho de lá pra fora Mas não vai dar Olha, ele tá me vendo ali Se ele for entrar nessa porta Ele me fala Ah Ué Ele deu reset Ah, não acredito Não acredito Só porque eu queria ganhar uma kill Meu Deus Tanta gente que morreu ali Tá, gente Agora a gente vai invadir o servidor de outras pessoas Tá bom A gente vai dar um tchau aqui pra eles Tirar um print Se eles quiserem tirar print E bora lá pra próxima pessoa Ó, gente Voltei aqui na tela do meu navegador Só que agora eu vou ir pra Mais longe ainda do que eu tinha ido naquela hora Só tinha ido pra página 20 Mas ainda é um pouco É meio pouco ainda Eu vou ir pra um Não sei Na 30 talvez 100 100? Meu Deus, travou no 14 Tá, quando a gente Quando a gente conseguir chegar na página 100 aqui A gente volta Bom, gente Depois de um tempinho Eu finalmente cheguei na página 100 Lá no navegador tinha até bugado Eu tive que vir aqui no Roblox Beta mesmo E agora A partir de agora Se eu ver alguém jogando Murder A partir daqui eu já vou dar join Ah, aqui ó A Manu Oloco Underline 319 Tá, vamos lá O join dela deve estar aberto, né Quando aparece ali o jogo que tá jogando Não é porque tá aberto Ah, ela tá Meu jogo como favorito O único jogo de favorito dela Olha Arrasou Foi a escolhida Foi a escolhida Vai, vamos dar join Vamos lá Vamos ver se ela vai ter alguma reação Ela... Não, ela não é gringa Não pode ser gringa, né Eu espero que não Inocente Inocente Tá, vamos Cadê ela Será que ela tá aqui na partida Espero que ela não tenha quitado Essa daqui na minha frente Ela é uma bacon, não é? Aqui ó O nick dela é esse aqui Oloco Essa daqui mesmo É, essa daqui mesmo Ela tá me ignorando Ai, morri Que ódio Vamos lá, gente Acabou a partida aqui agora Cadê a bacon Cadê ela? Aqui ó Vamos ficar na frente dela Ela não tá reconhecendo a gente É sério Bacon Ela tá aí ficar Bacon Hello Acorda É, foi escolhida Ó, tá olhando Tá olhando Hello Não vai falar nada Ó, tem uns outros inscritos aqui Gente, no chat Que eu conheço a gente BlosselineFPX E De Pat Não sei pronunciar o nick aí Mas enfim Ai, ela mandou um coisa aí Caraca, acho que ela percebeu Oiê Era de verdade É, provavelmente Vou mandar um oi pra ela Cadê ela? Eu tenho que chegar na frente dela Cadê você, Manu? Ela aqui fora Essa menina aqui vai matar ela, será? Não, não vai Será que ela é murder? Oiê Tudo bem Tá me dando oi? Tá sendo simpática Verdade Sim, e você? Que bom Estou bem Também Estamos Invadindo Invadindo o server De inscritos E você Foi Escolhida Como é que ela vai falar? Ai, fala pra ela Dá oi pro vídeo Vou chorar, velho Dá oi pro vídeo Dá oi pro vídeo Ih, é que a flopou essa partida Aê Deu oi pro vídeo Ó, o menino também Deu oi pro vídeo Ó, gente Começou aqui outra rodada Aquela lá Acabou muito rápido Então não deu Meu Deus, esse mapa Que tá muito estourado O branco dele Ah, eu sou xerife Isso é alguma coisa mais? Não Novidades, né? Novidades Cadê a Manu? Se achar o murder Você me fala Vou ficar seguindo a Manu Ai, é a Manu Meu Deus Meu Deus, Manu Ela passou a faca no menino ali Na menina Foi o menino? Ai, não sei Não, ela tá dando punido Manu, não Nossa, a gente Olha A gente não imaginava isso De você, Manu Ela tá aí em cima Cuidado Ela não vai me matar, né? Eu não sei Acho que ela não quis me matar também Que ela deu um pulinho assim pra mim Mas eu não sei Cuidado Cuidado Que a Manu tem uma faca E não tem medo de usar Vamos atrás dela Cadê ela? Eu sou xerife Mas eu não sei se eu mato ela Eu acho que ela vai Será que ela vai te matar? Ela sentou Ah Tá bom Vou sentar aqui também com ela Best friends forever Manu Acho que ela não vai te matar Se ela tentar te matar Ela vai me matar também Porque a faca vai pegar A gente vai ficar aqui uns um minuto Tudo que falta Vai, Manu Reage Reage, Manu Reage, olha Eu tenho uma arma, Manu Vai, Manu Passa a faca em geral Mata o Raim Olha Matou nada Vou atirar em você Olha, ela foi passar a faca em geral Ela te matou Não acredito Não acredito Olha Passa, Manu A gente era best friend A gente ainda é best friend Não se preocupe Só que você tá indo louco Olha, ela tá indo matar o pessoal Meu Deus Eu fiz time com a Manu Socorro Eita, matou o menino Acho que agora só falta a gente Mata, Manu Não, não quero matar a Manu A Manu foi fofa Ela matou o pessoal Falei Não Ela me matou Então eu falei, mata geral A Alphalete matou Como é que você morreu? Tá, vai Eu fui 1v1 com a Manu Vai Vamos, Manu 1v1 Cadê você? Fala, né? Vai acabar Ela me matou Mas eu quero que ela ganhe Matei Meu Deus Nosso tiro foi muito seco Tadinha da Manu Morreu Mas enfim, gente A gente vai dar tchau aqui pra Manu Também Foi muito bom jogar com a Manu E a gente vai ir pra próxima pessoa E vai do serve das próximas pessoas Bora lá, gente Tô aqui de novo na minha tela dos seguidores Agora eu não vou ir lá pro 100 200 Porque senão vai demorar bastante Mas eu acho que eu vou ir lá de novo na página 20 Porque eu acho que tá bom Vai, na página 20 Tá, vamos lá Página 20 Tá, ninguém jogando murder aqui Alguém jogando murder aqui Aqui, ó Fizinho X-32 Tá, vamos Vamos fazer o certo essa pessoa aqui Bora lá Já entrei aqui Meu Deus Eita, deu uma travada aqui na minha tela Ela tá ali sentada ali Acho que Vamos esperar a partida acabar Quando ela chegar no lobby Aí a gente dá oi pra ela Gente, acabou a partida Não, ela morreu Ela chegou no lobby Ó, já tá tendo reação Mentira Não Mano Tô tremendo Deixa eu dar oi aqui Oiê Sou seu fã Tudo bem Se não dá certo, tudo bem Mentira Verdade Ela não tá acreditando Sim Que bom Tá, deixa eu falar aqui Estamos Invadindo Server De Inscritos Estamos invadindo Server De inscritos Vou chorar Esse foi meu sonho Ó Invadindo Ah, invadindo Server De inscritos Uau Agora vai ver outro também Que você vai aparecer É meu sonho de conhecer Ó Que fofa Ah, tô amando Essa reação desse vídeo É, a reação do povo aqui Tá, tá legal, gente Porque nos últimos Se vocês forem ver Ou se vocês já viram Vocês viram que foi Meio complicado, né Eu ainda lembro Que eu tinha até invadido Server de gringo ainda Meu Deus Eu olhei e vi você E logo resentei Ah, pensei que ela tinha morrido Aham É, mentira Ela ainda não tá acreditando Vou chorar Não chora Fala que ela vai aparecer no vídeo E ela cai pra um lado É, mas ela já sabe Que ela vai aparecer no vídeo Estamos invadindo Sérgio de inscritos Que ela vai aparecer É inacreditável Ah, né Tá, vamos lá Agora chegar uma partida com ela Vamos ver Se assiste meus vídeos É porque é pro player É inacreditável Esse negócio não tá funcionando comigo Não tá o quê? Não tá funcionando comigo Não tô funcionando com você Não Tá, vamos lá Ó, escutei uma facada Quem foi? É o Felipe É o Felipe? Meu Deus Pode tirar um Prince? Claro Cadê? Ela Vem aqui Vamos tirar um Prince Antes que a gente morre O Felipe apareceu Que eu vou sair correndo Muito obrigado Aê, tirou Tá, agora vamos lá Ai, meu Deus Eu ia falar de nada ainda Não deu tempo A gun Ah, mas tá Nossa, tá um pouquinho alta Será que eu consigo pegar? Ixi, não sei Ixi, peguei Calma Ai, sai Ai, eu vou morrer Vou morrer Não, não Ai, meu Deus Eu vou morrer Nossa, meu Deus Que horror Calma Calma Ai Meu Deus Ele pula muito Felipo Felipo Ele garrou ali O que foi isso? Eu não acredito Eu errei Ele tá lagado Calma, calma, calma Eu tô embaixo da mesa Meu Deus Meu Deus Ele ainda tá ali? Ah, matei Ah, ele ficou parado Acho que ele ficou entalado ali Mas ok Boa, GG Véi, nem acredito que vou aparecer no seu vídeo Ah, acredite Você vai aparecer Ai, dá oi pro vídeo Calma aí Dá oi pro vídeo Vai Dê oi pro vídeo É que eu tinha escrito a vida Olha Tem mais Cadê? Manuela Manuela? Manuela, cara Ai, apareceu mais Manuela Cara de gamela Cara de gamela O que que é gamela? Não sei, acho que essa foi rimar Não sei Tá, não sei Aí ela deu oi pro vídeo Tá, acho que essa parte aqui não aconteceu nada de interessante, né? É, é só nada É inocente Posso tirar a print, por favor? Claro Ui A murderer ali Acho que é essa menina aqui Essa doi Ai, não sei se é essa Ai Calma Acho que essa daqui Ela tá vindo atrás de mim Claro Ui Nossa Aonde? É aquela mesma? Aqui é loira Ai, ela mesmo então Ah, mataram Nossa É, flupou Ai, flupou Ai, a Manuela que flupou Ai, então não flupou não Arrasou Mas, bom, gente Eu vou deixando esse vídeo por aqui, tá bom? Se vocês gostaram Deixem bastante like aí Se vocês quiserem que a gente invada mais servidores de inscritos Comenta aí, tá bom? Comenta aí, deixa muito like Que a gente vai estar invadindo com certeza E um salve pra todos os inscritos que jogaram com a gente, tá bom? Gratis Beijo Um beijão pra vocês E até a próxima, galerinha Tchau, tchau Tchau, gente